Eu vou transmitir para vocês aquilo que a gente já tem de informação, tá? A gente está trabalhando, o IGP está deslocando para cá, então a gente isolou a creche para que ninguém entre para o IGP poder fazer o trabalho dele, de perícia. O que a gente tem? Três crianças mortas, uma professora morta. Nós temos uma funcionária, ela não é professora, mas ela trabalhava aqui, que ela está em um estado complicado, assim, e ela foi deslocada para Chapecó. Então o Sair fez esse deslocamento para Chapecó para que ela seja atendida lá. E tem uma outra, uma quarta criança, que ela foi lesionada, mas é uma lesão leve, em princípio, nada muito grave. O rapaz tem 18 anos, o agressor, ele não tem um histórico de... pelo menos não um histórico policial, né? A gente ainda não engariou com a família qual que é a condição dele, a situação dele, o histórico dele, o pessoal dele. Mas de policial, pelo menos, não. O rapaz chegou por volta das... próximo ali das 10 horas, por volta das 10 horas. E... armado, uma arma branca, em princípio é uma adaga. Eu não consegui conferir em loco ali qual que é a arma, porque a gente isolou o local. E... e começou a atacar a professora, que veio a falecer. E aí a professora correu para uma sala, onde estavam essas outras crianças. E... e lá nessa sala, ele... ele agrediu essas outras crianças. Havia quatro crianças na sala, mais essa outra funcionária, que foi lesionada. E ele conseguiu atacar todos eles, né? Então, ele atacou essa professora aqui mais na entrada, a professora correu para essa sala. E na sala, ele ainda conseguiu atacar as crianças e essa outra funcionária, que é uma agente de... se eu não me engano, uma agente de saúde, que estava fazendo serviço nessa outra sala. E aí, as quatro crianças que ele atacou, uma, em princípio, está bem, e as outras três, infelizmente, faleceram. As crianças, a gente não conseguiu ainda bem certo a qualificação delas, mas o município está nos auxiliando. Mas todas elas com menos de dois anos, as crianças. E a professora tinha 30 anos, segundo me informaram. E o estado de saúde, doutor, é do agressor? Então, ele tentou... ele se auto-lesionou, né? Depois que tudo isso aconteceu, ele fez isso, provavelmente com a intenção de tirar a própria vida, mas não conseguiu, pelo menos até o momento. Então, ele está... a informação que eu recebi do hospital é que ele está entubado, em um estado grave, mas ele está vivo, né? E a gente espera que ele sobreviva, para que ele responda por aquilo, por esse crime que ele cometeu. Está no hospital, a polícia militar está fazendo a segurança do local, e se ele for liberado, se ele sobreviver e for liberado, e for apresentado à delegacia, a gente vai fazer o procedimento aí na delegacia. Daqui a pouquinho a gente vai deslocar lá para Pinhalzinho, daí eu vou tomar o depoimento de todo mundo.